Música Música E aí está outra vez o Verdão a recuperar Meio Danilo por ali Espera aproximação Verón tocou de primeira Verón recebeu Saiu da marcação Que jogada bonita Patrícia Tchau 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 Mas eles arriscam hein Eles arriscam Eles abusam Verón Botou nada Olha o gol Legal Gol legal do time do Palmeiras Olha aí a chance Verón Pra trás Pra fazer E aí Irmão Aos O cara Tá por dentro Pode bater Preferiu passar Pro Verón Balançou Rolou E aí O smoke We got one Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal